O vestibular de inverno da FEVALE está com as inscrições abertas e uma das 48 graduações oferecidas é o curso de gestão da produção industrial. Vai falar com a gente o professor coordenador do curso Cícero Giordano da Silveira. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem, Laerte? Professor, como está disposta a grade curricular do curso? O curso de gestão da produção industrial da Universidade FEVALE é um curso de curta duração. Ao total são sete semestres e são distribuídos em 40 disciplinas ao longo do curso. Os dois primeiros semestres possuem cinco disciplinas cada um e o restante do curso são semestres com seis disciplinas. Então, em três anos e meio, o aluno está formado no curso de gestão da produção industrial. Professor, fale para a gente como é que é o perfil do profissional que a FEVALE forma. Ok. Então, o perfil do gestor de produção é alguém que trabalha na área da indústria e está sempre disposto a melhorar, a evoluir, sempre em busca da melhoria contínua. Então, está sempre buscando alguma perda que pode ser identificada, que pode gerar uma oportunidade de melhoria, algum ganho de produtividade, aumento de qualidade, redução de custo. Está sempre buscando novas tecnologias para trazer resultados positivos dentro das empresas. Professor, e qual a infraestrutura que o curso oferece para o seu acadêmico? Eu posso garantir que a infraestrutura da FEVALE é muito boa. Nossas salas são climatizadas, com internet wireless em todo o campus. Tem um laboratório específico do curso de gestão da produção industrial, que fica no quarto andar do prédio multicolor. Além de toda a oficina tecnológica, onde a gente tem máquinas, inclusive algumas disciplinas têm esse viés prático, onde o aluno precisa produzir um produto, colocar realmente a mão na massa. Então, dentro da nossa oficina tecnológica tem torno, CNC, tem centro de usinagem, tem uma impressora 3D, tem toda a estrutura necessária para o aprendizado do aluno. Obrigado, professor. Lembrando que o vestibular de inverno está com as inscrições abertas até o dia 21 de junho. Outras informações você encontra no site www.fevale.br.vestibular.